Após a descoberta dos gastos ilegais de Bolsonaro no cartão corporativo e de que ele mentiu sobre o uso do instrumento com o fim de promoção pessoal, tudo coligado à sua fuga do país em dezembro, fuga que já se tornou inquestionável, o STFC vê obrigado, legalmente, a decretar sua prisão. Bolsonaro mentiu sobre o cartão corporativo, disse que não usava prender Bolsonaro, pois não é só obrigatório, é urgente. Ele vem dizendo que não voltará ao Brasil. Já existe, assim, prova de obstrução da justiça. Mas o que determina a imperiosidade da prisão do ex-presidente é a quantidade de provas contra ele e a contudência delas. Prova 1 Bolsonaro mentiu sobre a data de seu embarque para Orlando Vistas a se evadir, enquanto era presidente, para que não pudessem impedi-lo. 2 O militar ajudante de ordens de Bolsonaro sacava dinheiro do cartão corporativo da presidência e lavava essas quantias usando o cartão de crédito de uma amiga de Michele Bolsonaro, a fim de custear sua promoção pessoal, motociatas com dinheiro. Público, três faturas do cartão da laranja amiga de Michele, usado para pagar gastos ilegais que não poderiam ser feitos com o cartão corporativo, eram pagas pelo Palácio do Planalto. 4 STF já tem áudios com a voz de Bolsonaro provando que ele sabia de tudo. Prender Jair Messias Bolsonaro, pois, é só questão de tempo, para o bem do desestimulo ao uso da presidência da República, para fins criminosos. Do contrário, outros Bolsonaros virão. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro usou suas redes sociais neste domingo 15 para enviar uma mensagem aos céus. O desabafo mostra uma clara preocupação com o futuro da família, uma vez que seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, não vive seus melhores dias, desde que perdeu as eleições presidenciais para Luiz Inácio Lula da Silva, em 30 de outubro de 2022. E após sua fuga para os Estados Unidos, em 30 de dezembro, e a posse do novo presidente, aparentemente as coisas têm piorado. Bolsonaro é investigado por diversos crimes relacionados à sua gestão e foi apontado como culpado pela Polícia Federal, no processo que investiga uma live em que comparou as vacinas de Covid-19 e a contaminação por AIDS. Além disso, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que ele seja investigado. como mentor e incentivador dos ataques que seus apoiadores realizaram em Brasília no dia 8 do 1. Ainda é especulado na imprensa que Moraes esteja preparando um pedido de prisão do ex-presidente e, para piorar, o governo dos Estados Unidos já assinou, em paralelo ao seu apoio a Lula, que não teria problemas em extraditar o ex-presidente caso solicitado pela Justiça Brasileira. Para piorar, Bolsonaro ainda recebeu um escracho no condomínio de brasileiros em Miami, na Flórida, onde se encontra, antes desta da publicação. Com tudo isso em mente, Michele soltou o seu desabafo em formato de stories no Instagram. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós te amamos, pai. O Conselho Nacional de Justiça tem enfrentado dificuldades ao tentar intimar Sérgio Moro e Gabriela Hardy em relação a uma representação disciplinar que foi aberta em setembro contra os dois. Essa medida foi iniciada pelo Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, e se baseia em alegações de uma gestão inadequada dos recursos provenientes de acordos de delação e leniência no contexto da Operação Lava Jato, na qual ambos atuaram como juízes na 13ª Vara Federal de Curitiba. Os oficiais de justiça tentaram realizar as intimações, mas encontraram obstáculos. Moro não foi localizado em seu escritório em Curitiba em duas ocasiões, pois estava em Brasília. Apesar de deixar recados e fornecer seu número de telefone para que a intimação fosse concluída, ele não entrou em contato com o oficial do CNJ. Gabriela Hardy, por sua vez, informou que estava de férias quando a intimação foi tentada e chegou a compartilhar sua localização para confirmar a situação. Ela também recebeu uma mensagem do oficial pelo WhatsApp. Como resultado, o caso foi devolvido ao CNJ em 29 de setembro, sem que a intimação pudesse ser realizada aos juízes.